O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Sucesso Escolar do AVE, o PICE-AVE, resulta de uma aposta estratégica dos municípios, 18 municípios que integram a comunidade intermunicipal do AVE na promoção do sucesso escolar das crianças e jovens do território. E por isso é um plano estratégico de âmbito educativo para o território da NUT3AVE, de maneira a tornar este território cada vez mais coeso, mais inclusivo e mais equitativo. Como tal, integra 22 projetos diferentes, 9 de caráter intermunicipal e 13 de caráter municipal, que em conjunto confluem para este objetivo comum, que é a promoção do sucesso escolar das crianças e jovens do nosso território. Está no terreno desde 2017 e será implementado até 2021. Estamos a falar de um investimento financeiro muito grande e por isso é que eu digo que é uma aposta estratégica, porque estamos a falar de um plano que tem um custo de aproximadamente 5 milhões de euros, cofinanciado 85% no âmbito do Norte 2020 e, portanto, 15% são com participação da própria comunidade intermunicipal e dos municípios que a integram e, como tal, é alvo também de uma monitorização e de uma avaliação de resultados permanente de modo a garantir a sua implementação com eficácia no território. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto